O que é o Palmeiras? O que é o Palmeiras? Boa noite. Eita Deus tremendo. Obrigada meu Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, a família 55 reunido mais uma vez para falar de progresso para o nosso povo amado palmeirense. Muito obrigada meu Jesus. É motivo de muito orgulho, de muita alegria estar aqui novamente com vocês, povo do assentamento 1º de Janeiro, povo do assentamento Associação Esperança Nova, os palmeirenses, assentamento 1º de Janeiro, Vila 1 e 2, todos vocês, todos aqui presentes. Muito obrigada, nós estamos felizes demais com a presença de vocês. E eu cumprimento o nosso palanque na pessoa dos nossos dois presidentes de associações aqui, o nosso grande amigo Raimundinho Coca, o nosso amigo Zé Raimundo. São pessoas que têm grande preocupação com o povo do assentamento 1º de Janeiro. Agradecer ao nosso amigo Jorge, ao nosso amigo Luiz Telo, pela acolhida, pelo espaço que nos foi concedido. Cumprimentar o povo do assentamento 1º de Janeiro, em nome do nosso amigo, o nosso poetista Geraldinho. Quero cumprimentar esse público em geral, em nome do nosso grande parceiro, amigo, membro da família 55. Gostaria muito que ele estivesse aqui no palanque, nosso amigo Roberto Sampaio. Faltam poucos dias, faltam poucos dias para Palmeiras do Tocantins concretizar o que nós estamos vendo aqui. O povo a cada dia nos demonstra nossos vices, Mardonio e Júnior, nossos candidatos a vereadores. A cada reunião da família 55, a cada encontro da família 55, o povo demonstra nesse calor que nos é transmitido, essa energia positiva, é a prova viva de que no dia 7 de outubro, não se tem mais dúvida, Nova será prefeita, os nossos vices. E vai começar um novo tempo no nosso município. Vai começar uma nova administração, porque o povo já disse. Quando o povo quer, quando Deus quer, e o povo aprova, não tem quem diga o contrário. O povo tem poder, o povo tem poder. E eu sempre digo que nós políticos, nós não nos governamos, quem manda em nós é o povo. O povo é que decide. Assentamento 1º de janeiro. Nós já tivemos o privilégio de visitar aqui todas as casas, de conversar com todos vocês, e de sentir na pele também as necessidades que vocês têm aqui. Nós tivemos a oportunidade de visitar propriedades e que para a gente chegar até a casa do pai de família e da mãe de família, nós tivemos muito trabalho. Mas para nós foi muito bom, porque é preciso vivenciar o sofrimento do povo. É preciso sentir na pele, é preciso ver, é preciso crer, para a gente poder chegar e trazer o remédio certo. Muitas casas visitadas nessa rua, a reclamação era unânime. Todos pediam para nós que nos socorrêssemos com relação à água, Júnior. E fiquei feliz de ver o requerimento. Por isso que é bom conversar, é bom explicar, principalmente, é bom divulgar. É bom saber que você já fez anteriormente, quando vereador, requerimento solicitando a substituição dessa caixa d'água, porque não a colocação de uma outra. E olha quanto tempo nós estamos aqui. E a necessidade é a mesma. Muitas pessoas reclamando que não tem o gosto de tomar banho de chuveiro. E nós aqui queremos fazer o compromisso. Que a família 55 vai mudar isso. Se a UTI e a Caixa resolver o problema, ótimo. Se não resolver, nós vamos colocar outra. Por que não? Nós temos vontade política. E nós vamos fazer sim. Uma outra reclamação, uma outra necessidade, um outro sofrimento. É a falta de estradas. Essa é a reclamação de toda a zona rural de Palmeiras do Tocantins. E é esse o compromisso em toda a zona rural de Palmeiras do Tocantins. De fazer estradas, de conservar estradas. E nós temos deputados federais que já fizeram o compromisso conosco. De acudir a esse problema. De cuidar de vocês. De fazer as estradas. Fazer com que vocês possam produzir escoa os produtos. O nosso deputado federal Irajá Abreu fez aqui o compromisso com vocês. Já feito antes conosco. Quando fizemos a composição, a coligação Juntos Somos Fortes, fizemos embasados, em conversas, em compromisso com os nossos deputados. Falamos a eles que íamos aos palanques, que íamos visitar a cada família palmeirense. Mas que nós queríamos fazer os compromissos que pudessem ser cumpridos. Que nós íamos bater na porta de cada gabinete. Lá em Palmas e lá no Congresso Nacional. Porque os compromissos firmados, nós vamos ter que cumprir. E para cumprir, nós precisamos do aval desses deputados. E quando nós firmamos a parceria, a coligação Juntos Somos Fortes, ficou certo de que os deputados federais, Irajá Abreu, Lázaro Botelho, César Halum, professora Dorinha, todos fazem parte da família 55 e todos têm o compromisso com o povo palmeirense. Então as máquinas que o deputado federal Irajá Abreu falou aqui com vocês, já é compromisso firmado com todos nós, lá em Palmas, quando dissemos a eles das necessidades da nossa zona rural. O povo que precisa produzir, que precisa manter o alimento na nossa mesa, que precisa de mesa farta, que precisa de melhorar a renda de suas famílias. Eles precisam de máquinas para ajudar na formação das terras, para fazer as suas roças no tempo certo. E nós fizemos o compromisso. No nosso governo, no governo da família 55, o povo do assentamento 1º de janeiro, de toda a zona rural de Palmeiras do Tocantins, só não vai produzir se não quiser. Porque máquinas nós vamos disponibilizar na hora certa e no tempo certo. Esse é o compromisso que nós firmamos com vocês. E nós, em cada casa que passamos, nós chamamos os...